Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju Estamos de volta com mais uma lição, hoje nós vamos estudar a lição de número 6 Que tem como tema, quem domina a sua mente Antes de darmos início a essa lição, eu gostaria de fazer um pedido especial Se você é novo aqui no canal, se está chegando agora, se inscreve aqui no canal Clica no botão que está por baixo desse vídeo com o nome inscrever-se E também deixa um joinha aqui no vídeo, muitas pessoas assistem os nossos vídeos, gostam Mas quando acaba de assistir o vídeo, entra um outro vídeo e elas esquecem de dar o joinha Então, deixa um joinha E antes de encerrar esse vídeo, eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo Dizendo de onde você está nos assistindo Qual é o estado, a cidade e a denominação e o que você aprendeu com essa lição Compartilhe aqui abaixo nos comentários O que você aprendeu e de onde você está nos assistindo Terceiro pedido Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de whatsapp E você estará ajudando no crescimento desse canal Deus abençoe E se você quiser fazer algum curso teológico Abaixo desse vídeo, na descrição Vai ter a recomendação de alguns cursos O básico e médio de teologia O curso de teologia avançado E também introdução ao hebraico Se você tem interesse de aprofundar os seus conhecimentos Na descrição abaixo Você vai ver os links para você ir até o site Vamos para a lição O texto áureo diz De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Filipenses capítulo 2, versículo 5 Verdade prática Os substantivos Mente, sentimento e entendimento Pertencem à esfera do intelecto Que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir A leitura bíblica em classe está no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao versículo de número 9 Os três objetivos que nós iremos atingir nessa lição Ou que pelo menos devemos atingir São Primeiro Explicar a epístola aos filipenses Segundo Conceituar a palavra mente no contexto bíblico E terceiro Expor o conceito da expressão a mente de Cristo Eu gostaria de pedir perdão aos amados irmãos Alguns irmãos comentaram na lição de número 5 Dizendo que estavam ansiosos esperando a próxima lição Que no caso se trata dessa lição E na verdade quase que eu não publicava Eu estava pensando em encerrar Encerrar as atividades aqui no canal Referente a comentar as lições bíblicas por um determinado tempo Estou precisando bastante de um tempo E inclusive estou até pensando também Em me afastar de algumas atividades aqui na igreja Como a superintendência e dar aula também E focar um pouco no meu trabalho Estou muito atarefado São muitas coisas E a minha mente não está muito boa Então Se eu parar de comentar as lições Então os irmãos já vão saber Qual é o motivo Mas Eu vou tentar me esforçar Para continuar Ministrando as aulas aqui com vocês E se Deus permitir Estarei dando continuidade Mas se Caso Eu não publique as próximas lições Os irmãos já Já ficam cientes Do motivo Eu vou focar aqui bastante No terceiro tópico O terceiro tópico Que fala sobre Sobre a mente de Cristo E o segundo tópico também Que fala sobre a mente No contexto bíblico E inclusive eu vou utilizar Esse quadro aqui Para trazer algumas ilustrações Baseado nessa lição Vai facilitar bastante para você Assimilar a informação E também transmitir na sua sala de aula Uma recomendação Que eu gostaria de dar para você Seria muito bom Então se você na sua classe Você tivesse um quadro Nem que fosse um quadro pequeno Como esse aqui Para você dar alguns exemplos Você comprar um quadro desse aqui Esse quadro foi 25 ou quase 26 reais E você compra alguns pilotos Como esses aqui Para você fazer algumas ilustrações Nas suas aulas Se torna mais dinâmica E se tiver Como comprar um quadro maior Como aquele Aquele quadro que está ali Fica até melhor Mas vamos lá A introdução Quem nasceu de novo É nova criatura E assim A vida cristã É norteada pelo Espírito Santo Isso significa que nós Como cristão Cristãos Não andamos segundo a carne Mas segundo o Espírito A presente lição É uma reflexão Introspectiva Sobre a nossa maneira De viver As nossas atitudes E as nossas decisões E se realmente Jesus é o Senhor De nossos pensamentos Então nessa introdução Nós vemos aqui algo Muito forte Muito impactante Que fala sobre O comportamento De um cristão Que nasceu de novo E nasceu verdadeiramente Da água E do Espírito E como é que vai Demonstrar que ele Nasceu de novo De acordo com as suas ações De acordo com as suas atitudes De acordo com o seu caráter E quando você Olha para uma pessoa Como a Tsunamita Ela olhava Para Eliseu Quando ele passava Eliseu quando ele passava Ele deixava um rastro E esse rastro Era de um santo Homem de Deus Isso significa dizer Que Eliseu Ele era um homem Que tinha o seu caráter Completamente restaurado Não significa dizer Que era um homem Perfeito Que era um homem Que não errava Que não falhava No entanto Eliseu era O tipo de crente Que teve um encontro Com Cristo E isso eu estou Trazendo a aplicação Para os dias de hoje Porque bem sabemos Que Eliseu Viveu em épocas Diferentes Da época Que Jesus nasceu Mas Quando eu digo Que Eliseu É o tipo De crente Que teve um encontro Com Cristo E teve a sua vida Transformada Sua mente Restaurada É porque Verdadeiramente A forma como ele andava A forma como ele agia A forma como ele pensava Era uma forma Que agradava ao Senhor Da mesma forma Nós hoje cristãos Se verdadeiramente Nascemos de novo Nós temos que Demonstrar isso Através Das nossas ações Através Do nosso caráter E nós mostramos isso Através das mudanças Mudanças Elas são difíceis Mas elas são possíveis As mudanças Nem sempre acontecem Rapidamente Muitas vezes É um processo Lento Demorado Mas isso significa dizer Que você está Evoluindo Por exemplo Uma pessoa Que Outrora Quando não teve Quando ainda não tinha Um encontro com Cristo Essa pessoa Ela bebia Ela se drogava E ela se prostituía Essa pessoa Teve um encontro Com Cristo E Alguns vícios Esses vícios Que ela tinha Outrora Ela Vai se libertar No entanto Não será assim É um estalar de dedo Por que? Porque vai existir Ainda Desejos Os velhos desejos E aí você pode dizer Moisés Mas se a pessoa Nasceu de novo Como podem existir Os velhos desejos E é aí A grande questão Da batalha Da luta Entre A nossa mente A batalha Que existe Da nossa carne Com O nosso espírito E o espírito Santo de Deus Ele Está presente Em todos os momentos Para Nos ensinar Para nos motivar E para Nos mostrar O caminho A verdade E a vida Que está em Cristo Jesus Então Essa pessoa Que bebia Essa pessoa Que fumava Que se drogava Que se prostituía Ela Vai passar A entender Através Das escrituras Que essas práticas Não condiz Com O caráter De uma pessoa Que teve um encontro Com Cristo E aí ela vai Começar A abandonar Essas práticas O primeiro tópico Fala sobre A epístola Aos filipenses E começa dizendo Filipos era Uma colônia Romana E uma das principais Cidades Da Macedônia Quando você vai procurar Saber o significado De uma colônia Você vai entender Que A cidade De Filipos Ela era Dominada Completamente Dominada Como todos nós sabemos Que nesta época Roma Dominava Praticamente O mundo Sendo assim A cidade De Filipos Ela Era ocupada Por Roma Existia muitos Soldados romanos E podemos Tirar Como exemplo O que aconteceu Aqui no Brasil O Brasil Era uma colônia De Portugal Os portugueses Chegaram Invadiram O Brasil Segundo eles Descobriram O Brasil E eles Se apropriaram Do Brasil E houve Muitas guerras Outros países Também querendo Uma parte Das riquezas Aqui do Brasil Então o Brasil Se tornou Uma colônia Era Dominada Por outro País E desta forma O Brasil Passou a ser dominado Transformado Em uma colônia Então a cidade De Filipos Era uma colônia Era dominada Pelos romanos E era uma cidade Na Da Macedônia E Paulo Ele esteve Nessa Nessa cidade E nessa cidade Ele Ele fundou Igrejas Nessa cidade Começou Com o encontro Na casa De uma mulher Que ela era Muito rica Que era a Lídia Essa mulher Ela Ela Trabalhava Com Tecidos Com púrpura Com linho Finíssimo E De acordo Com Com a Com a lição E de acordo Com as escrituras Essa mulher Ela foi Hospitaleira Ela Hospedou Paula Em sua casa Ela deu Assistência Ela deu Mantimento E ela Já tinha um temor Ao Senhor E ali ela teve Um encontro Com Cristo Então dá a entender Que ali foi fundada Uma igreja E Essa igreja Ela foi Crescendo Em números E ela foi Se multiplicando E Consequentemente Muitas pessoas Foram Aceitando A Cristo O evangelho Foi impactando Aquela cidade Mas Paulo Precisou Sair As Prestas Daquela Cidade Ele Ele fugiu Daquela Cidade As pessoas Queriam Matá-lo Mas Mas o que Nos chama Bastante Atenção É a Relação De Paulo Do apóstolo Paulo Com os Cristãos Da Cidade De Filipe E Esses Cristãos Eles tiveram Uma atitude Extraordinária Um cuidado Uma preocupação Toda com Paulo Dando assistência Quando Paulo Precisou E no momento Que Paulo Ele está Escrevendo Essa epístola Para A igreja De Filipe Ele estava Preso Mas Ele Desejava Muito rever Esses irmãos Então Ele agora Ele manda Uma carta Para Demonstrar O carinho O afeto A comunhão Que existiu Entre eles E que Mesmo Depois De eles Se separarem Este carinho Este afeto Ele não Diminuiu Muitas vezes Acontece De pastores Passarem Em nossas Igrejas E depois Que eles saem Eles esquecem Das pessoas Das almas Que ele ganhou Ali naquela igreja Eles esquecem Que Aquelas pessoas Admiravam Ele E O vínculo É quebrado É cortado Até mesmo Porque muitas Vezes Vem um novo Pastor E Tem pastores Que às vezes Eles se sentem Enciumados Já aconteceu Isso aqui Quando era Uma área Mas Neste caso A igreja de Filipe Isso que eu estou Falando é o que Não deveria Acontecer Porque todos nós Fazemos parte De um Rebanho Mas estamos Falando De pessoas De seres humanos Que são Cheios de falhas Cheios de defeitos E A igreja de Filipe Ela não era Uma igreja Perfeita Como não existe Nenhuma denominação Perfeita Ela Na igreja de Filipe Também existia Problemas E Problemas Esses Que também Existem Nos dias De hoje E aqui Inclusive No segundo Subtópico Ainda do primeiro Tópico O Paulo Ele deixa Um conselho Que se tratava De duas Duas irmãs Evódia E Sintiq Que elas Tudo indica Que elas Estavam Tendo Uma espécie De problema Um desentendimento E Paulo Agora Também Dá uma Orientação Para que Entre eles Houvesse O mesmo Sentimento Que houve Também Em Cristo Jesus Ou seja O sentimento De paz De união De amor Ao próximo Não De Briga De desentendimento De um Querer ser melhor Do que o outro De um Querer ser maior Do que o outro Não Paulo Queria Mostrar Para eles Que O mais Importante Era manter A comunhão Era eles Tratar os seus Irmãos Com amor Com carinho Com dedicação E até Compreender As fraquezas Daqueles mais Fracos E procurar Ajudar Os mais Fracos Hoje em dia Isso é muito Difícil De acordo Com as guerras As pelejas Que acontecem Dentro De nossas Igrejas Hoje em dia É mais fácil As pessoas Apedrejar Aquele que já Está fraco Tentar colocar Para fora Da igreja Tentar matá-lo Espiritualmente Do que Suportar Estender 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 as mãos Liberar O perdão Mas que Da forma como Paulo falou Para aquela igreja Para que houvesse O mesmo sentimento De Cristo Jesus Que esse mesmo sentimento Ele continue Pairando Nos nossos dias No meio das nossas igrejas Para que venhamos Suportar A fraqueza Dos mais Fracos Aqui no segundo Tópico Fala sobre A mente No contexto Bíblico A mente Como faculdade Psicológica No novo testamento Grego Emprega o termo Nós De amplo Significado Como mente Entendimento Intelecto Pensamento Sentido Na presente lição O sentido Dessas palavras É de uma faculdade Psicológica Que envolve Compreensão Raciocínio Pensamento E decisão De maneira que Eu De mim mesmo Com a mente Sou escravo Da lei de Deus Mas segundo a carne Sou escravo Da lei Do pecado E aqui Agora que entra O nosso O nosso Os nossos exemplos Eu gostaria De Antes de De desenhar Aqui De te fazer A seguinte Pergunta Como é A sua mente Se eu pedisse Para você Fazer um desenho Da sua mente Como você Iria Desenhar A sua mente Eu tenho Certeza Absoluta Que você Pensou Em algo Dessa forma Aqui Mais ou menos Assim Daqui a pouco Vai ficar Mais visível Para você Você pensou Em algo Mais ou menos Dessa forma Mas isso aqui Não é A nossa mente Isso aqui É apenas O Isso aqui É apenas O nosso cérebro Isso aqui Não é A nossa mente Teve um Um certo Estudioso Que ele Para ilustrar O desenho Da nossa mente Ele fez Um desenho Porque não tem Como você Fazer um desenho Da sua mente Se você for Tentar desenhar Sua mente Você vai fazer Igual O cérebro Mas ele Para dar Uma explicação Lógica Ele resolveu Fazer o desenho Da nossa mente E ele fez A nossa mente Dessa forma Aqui Então Basicamente Esse aqui É o desenho Da nossa mente Isso aqui De uma pessoa De Seus 7 8 anos Para cima Isso varia De idade E de pessoa Para pessoa Mas aqui Também Nós temos O desenho Da mente De uma criança Como se fosse Uma taça Não sei se está dando Para você ver Direitinho Como se fosse Uma taça Dessa forma Dessa forma Então Essa grande Com uma bola Uma bola grande E uma pequena É o desenho Da mente De um De uma pessoa Já desenvolvida E por que E por que O da criança É apenas Como se fosse Uma taça Justamente Porque A mente Ela é Dividida Em duas Partes Que eu vou Dividir Dessa forma Tem a mente A mente Consciente E a mente Então Olha só A parte de cima É a mente Consciente A parte de baixo É a mente Inconsciente Essa parte de baixo Também É chamada De subconsciente A parte de cima É a mente Pensante Já a parte De baixo É o inconsciente Essa parte Aqui De cima A mente Consciente A mente Pensante Essa mente Ela tem O poder De Decisão Ela sabe Diferenciar O que é certo O que é errado O que é presente O que é passado E o que é futuro Já essa parte De baixo Ela não sabe Distinguir O que é presente O que é passado O que é futuro Tudo Que for lançado Aqui Fica Impregnado Por isso Que muitas pessoas Carregam Traumas De infância Durante Toda a sua vida Por que Porque na sua infância Foi armazenado Informações Aqui Medos E ficou E foi crescendo Foi crescendo Porque foi Sendo Enraizado Então Aqui A mente Da criança Tudo Que você jogar Aqui dentro Ela vai Acreditar Ela vai acreditar Pensar que é real Porque você chega Para uma criança E diz Olha Arranca o seu Dentinho E quando arrancar Coloca embaixo Do travesseiro Que a fada Do dente Vai Apanhar o seu Dentinho Vai colocar Uma moedinha Um dinheiro Então Algumas pessoas Costumam fazer Isso com seus Filhos E os filhos Acreditam Vai lá Coloca O dente Embaixo do Travesseiro E no outro Dia Os pais Vai Colocar O dinheiro E ele Pensa que Foi A fadinha Do dente Porque Porque eles Acreditam Em papai noel Porque eles Acreditam Em muitas Outras Coisas Fantasias Porque a sua Mente Ainda não Está Desenvolvida Então Tudo que Entra Aqui Fica Armazenado Impregnado Na mente Então Olha só Que coisa Essa lição Fala sobre Quem domina A sua mente Não é isso? Não é o tema Da nossa lição? Quem vai Dominar A nossa mente Vai depender Do que você Vai armazenar Do que você Vai armazenar Aqui O que você Armazenar Na sua mente É o que vai Prevalecer Aquilo que você Mais alimentar Vai Prevalecer Vai dominar A sua mente E aí nós Temos um Grande perigo Por quê? Porque hoje A maioria Das pessoas Elas são Condicionadas Pelas mídias Pela televisão Pelos jornais Pelas reportagens Que são Fontes Manipuladoras Só que Por outro lado Nós temos Um inimigo Que é muito Mais perigoso Que é Chamado de Diabo Satanás Ele também Tem poder Para influenciar Aqui os nossos Pensamentos E as nossas Decisões É por isso Que aqui na lição No segundo Subtópico Do segundo Tópico Vai falar Vai falar Sobre a mente Como forma De pensar Aqui acima Fala a mente Como faculdade Psicológica Então essa mente Ela Ela é Poderosa Um certo Um certo estudioso Diz Que uma mente Que se expande Jamais ela Voltará Ao seu Tamanho De origem Sabe por que? Porque embora Eu fiz o desenho Aqui De uma taça Embora Aqui tem o desenho De uma bola Essa Essa mente E essa mente Ela tem uma Profundidade Que nunca Será Preenchida Com informação Quanto mais Informação Você colocar Aqui dentro Da sua mente Essas informações Elas Nunca irão Ocupar Todo O lugar Da sua mente Porque a sua mente É algo Extraordinário Ela Ela acumula Muitas Informações Imagine um computador Com Vários Terabytes De HD Que cabe Muitas informações E você É apenas Uma pessoa Que faz Trabalhos Pequenos Trabalhos Em blocos De nota Em Dock Que é o formato De Word E por mais Que você Coloque Informações No seu computador Ele tem vários Terabytes De HD Nunca irá Ocupar Todo o espaço Só que a mente Ela ainda é mais Poderosa Do que Um computador Com Vários HDs De vários Terabytes Porque a sua mente Ela nunca Será preenchida De informação Quanto mais Você estuda Quanto mais Você se dedica Você aprende Você não vai conseguir Ocupar Todo o espaço Da sua mente Mas porque eu disse Que o diabo Ele tem poder De influenciar A sua mente Porque a nossa mente Se você Não teve Um verdadeiro encontro Com Cristo O que vai acontecer Que a sua mente Ela será Controlada Pelos seus Deixa eu mudar Aqui a caneta Ela será Ela será Controlada Pelos seus Desejos Pelas suas Pelas suas Vontades Então Quem domina A sua mente Vai dominar A sua mente Quem Enviar Mais informações Para ela E As informações Que chegarem A sua mente Se você Deixar ela Passar por aqui Lembra que eu disse Que aqui Essa parte de cima É a Mente Consciente E aqui É a mente Inconsciente Isso Isso aqui Nos dá uma Vantagem Qual vantagem A vantagem É A Decisão É você Ser Racional Um ser Que raciocina Um animal Ele não tem Essas Duas mentes Aqui Mente Consciente E subconsciente Eles Não Raciocinam Não raciocinam É No nosso Cérebro E aqui Eu estou falando Da nossa mente Mas no nosso Cérebro Existem Algumas Partes Do cérebro O cérebro É dividido Em algumas Partes E Também é Dividido Em duas Partes E uma Dessas Partes Se chama Neocórtex E a outra Parte Se chama De Sistema Límbico O neocórtex Ele é responsável Por isso aqui A mente Consciente A tomada De decisão As pessoas Compram Pela emoção Ou seja O sistema Límbico E Justificam Com A razão Ah Mas eu Comprei Porque Estava Barato Eu Comprei Porque Estava Na promoção Se eu Não Comprasse Iria Aumentar Eu Iria Pagar Mais Caro Depois Mesmo Que você Não Estivesse Precisando Você Vai Comprar Porque A publicidade Conseguiu Ultrapassar Essa Barreira Chamada de Mente Consciente E Atingiu Aqui O Subconsciente O Sistema Límbico Responsável Pelas Emoções Então O que Eu Estou Querendo Dizer Com Isso Deixa Eu Apagar Aqui Para Você Entender Agora Bem Melhor Quem É Que Vai Dominar A Sua A Sua Mente Olha Só Você Já Entendeu Que A Nossa Mente Ela É Um Terreno Fértil Por Mais Que Você Coloque Informação Nunca Irá Preencher O Seu Espaço Por Completo Então Olha Só Digamos Que Aqui Esse Terreno Aqui É A Sua Mente Esse Terreno Aqui É Sua Mente Aí Você Chega Aqui E Planta Uma Muda De Uma Pequena Ávore E Você Chega E Começa A Aguar Você Começa A Aguar Essa Pequena Muda Você Começa A Aguar Ela Você Vai Aguando Isso Significa Que Esta Árvore Que Está Na Sua Mente Ela Vai Ela Vai Crescendo Ela Vai Se Desenvolvendo Por Que Porque Você Está Aguando Você Está Aguando E Se Você Está Aguando Ela Vai Crescendo Agora Olha Só Que Coisa Legal Se Você Decidir Não Aguar Mais E Se Você Decidir Que Você Não Quer Mais Essa Árvore Aqui Nesse Momento Que Ela Ainda Está Pequena É Fácil Você Chegar E Arrancar Você Pode Arrancar Com A Mão Você Pode Arrancar Com Facão Com Machado Não Vai Dar Trabalho Porque A Árvore Ela Ainda Está Pequena Mas A Partir Do Momento Que Você Continua Aguando Essa Árvore Pequena Ela Vai Ganhar Proporções Maiores Seus Galhos Irão Ficar Mais Fortes E E Depois Se Você Decidir Cortá-la Vai Dar Vai Dar Muito Trabalho Olha Só Que Coisa Árvore Não Está Bonita Eu Sei Mas É Só Como Um Exemplo Note Como Aquela Árvore Pequena Ela Cresceu De Uma Forma E Tomou Proporções Tão Grandes Pois é O que Você Está Querendo Dizer Com Isso Aquilo Que Você Deixar Ser Plantado Na Sua Mente Vai Acabar Acabar Dominando Ela Vai Acabar Dominando As Suas Atitudes Vai Acabar Dominando As Suas Decisões Por Que Você Deixou Com Que Crescesse E Tomasse Proporções Gigantescas E Agora Ficou Difícil Você Controlar O Nosso Adversário Ele Não Tem Poder Para Ler Sua Mente Para Saber Os Seus Pensamentos Mas Ele Não É Inocente Ele Não É Leigo Ele É Especialista Ele É Estrategista Outro Exemplo Para Você Levar Para Sua Classe Ainda Baseado No Que Eu Estou Mostrando Para Vocês Aqui Olha Só O Diabo Ele Não Sabe O Que Está Aqui Dentro Da Sua Mente Ele Não Sabe Quais São Seus Tipos De Pensamentos Mas O que Foi Que Tiago Disse O que Foi Que O Apóstolo Paulo Ele Disse Se não Me Engano Foi Paulo Que O Diabo Ou seja Pedro O Diabo O Vosso Adversário Anda De Redor Vou Colocar Aqui O Diabo Então Aqui A Nossa Mente Aqui É Eu É Você Aqui É O Diabo Ele Anda De Redor Ele Anda De Redor Procurando A Quem Ele Possa Tragar E Aí Agora Ele Parte Com As Suas Influências Ele Tenta Influenciar Os Seus Pensamentos Existe A Mente Carnal Que É A Mente Do Homem Que Vai Influenciar Ele Para Os Desejos Carnais E Existe A Mente Espiritual Que É A Mente De Cristo Que Vai Incentivar Motivar O Ser Humano A Buscar As Coisas Dos Céus Pensamentos Dos Céus Então De um Lado Nós Temos Quem Nós Temos Aqui O Diabo Mas Dentro De Nós Nós Temos Quem O Espírito Santo O Espírito Santo O Diabo Ele Vai Mandar Comandos Para Nossa Mente Maus Pensamentos Desejos Da Carne Mas O Espírito Santo O Que Ele Vai Fazer Olha Só O Espírito Santo Vai Fazer Enquanto O Diabo Vai Estar Trabalhando De Um Lado Para Mandar Os Maus Pensamentos Os Maus Desejos Para Para Nós João Capítulo 14 Versículo 26 Mas O Ajudador O Espírito Santo A quem O Pai Enviará Em Meu Nome Esse Vos Ensinará Todas As Coisas E Vos Fará Lembrar De Tudo Quanto Eu Vos Tenho Dito Então Olha Só A pessoa Que Teve Um Encontro Com Cristo Vamos Dividir A mente Eu Vou Colocar Aqui Bíblia Bíblia A pessoa Que Teve Encontro Com Cristo Ela Vai Se Alimentar Agora Da Bíblia Então Ela Vai Preencher A sua Mente Com A Palavra De Deus Então Quando O Diabo Ele Vem E Lança Os Maus Pensamentos Desejos Desejos De Pecar Pecar Quando Da Da Bíblia Da Bíblia Através Da Palavra Por Isso Que Eu Disse Que Quem Dominará A sua Mente A sua Mente Será Dominada Por Aquele A quem Você Dê Lugar Se Você Dê Lugar A voz Do Espírito A voz Do Espírito Vai Te Lembrar De Tudo Quanto Jesus Ensinou Que Bíblia Conhecimento Justiça Juízo Pecado Porque O Espírito Santo Convencerá O Homem Do Pecado Da Justiça E Do Juízo Então Ele Vai Mostrar Olha Isso Aqui Que O Diabo Está Oferecendo É Pecado Isso Aqui Que O Diabo Está Oferecendo Não É Correto Isso Aqui Faz Parte Da Injustiça Você Tem Que Se Afastar Juízo Se Você Abraçar Isso Aqui Que O Diabo Está Oferecendo Se Você Abraçar Isso Aqui Que O Diabo Está Oferecendo Isso Vai Produzir Juízo Ou Condenação Agora Olha Só Tudo Que Eu Estou Falando Aqui Vai Fazer Completo Sentido Quando Nós Lemos Agora Aqui No Livro De Romanos No Capítulo 8 A Partir Do Versículo 5 Preste Atenção Veja Que Coisa Extraordinária Porque Os Que São Segundo A Carne Inclina Se Para As Coisas Da Carne Mas Os Que São Segundo O Espírito Para As Coisas Do Espírito Porque A Inclinação Da Carne É Morte Lembra Que Eu Falei Dos Dois Caminhos Caminho Estreito Que Lá Na Frente Lá No Final Tem A Recompensa Que É Vida Eterna Esse É O Caminho Da Vida Mas O Caminho Largo Que No Condenação Juízo Esse É O Caminho Da Morte Então Olha Só Porque A inclinação Da Carne É Morte Mas A inclinação Do Espírito É Vida E Paz Por Quanto A inclinação Da Carne É Inimizade Contra Deus Pois Não É Sujeita A Lei De Deus Nem Em Verdade O Pode Ser Portanto Os Que Estão Na Carne Não Podem Agradar A Deus Porque Os Que Estão na Não Podem Agradar A Deus Porque Eles Encheram A Sua Mente Os Seus Pensamentos De Desejos De Cobiças Que Não Agradam A Deus Tudo Quanto Deus Abomina Eles Colocaram Na Em 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 De Deus Inimigos Inimizade Contra Deus Pois Não É Sujeito A Lei De Deus Nem Em Verdade Pode Ser Portanto Os Que Estão Na Carne Não Podem Agradar A Deus Vós Porém Não Estás Na Carne Mas No Espírito Se É Que O Espírito De Deus Habita Em Vós Mas Se Alguém Não Tem O Espírito De Cristo Esse Tal Não É Dele E Se Cristo Está Em Vós O Corpo Na Verdade Está Morto Por Causa Do Pecado Mas O Espírito Vive Por Causa Da Justiça E Se O Espírito Daquele Que Dos Mortos Ressuscitou Jesus Habita Em Vós Aquele Que Dos Mortos Ressuscitou A Cristo Também Vive Ficará O Vosso Corpo Mortal Pelo Seu Espírito Que Em Vós Habita De Maneira Que Irmãos Somos Devedores Não A Carne Para Viver Segundo A Carne Porque Se Viver De Segundo A Carne Morrereis Mas Se Pelo Espírito Mortificar As Obras Do Corpo Vivereis Então Olha só O Versículo 14 Porque Todos Os Que São Guiados Pelo Espírito De Deus Esses São Filhos De Deus Então Fica Muito Bem Claro Quem Vai Vencer Esta Batalha Quem Irá Dominar A Nossa Mente Então Aqui Nós Temos Esses Exemplos Que T T T T T T T T T E aí De um lado temos o diabo andando de redor e o Espírito Santo dentro de nós Controlando a nossa mente, controlando como? Através das escrituras Só que eu quero deixar aqui muito bem claro que Embora o Espírito Santo estando dentro de nós Nem sempre nós iremos obedecer a sua voz Porque ele fala, o Espírito Santo fala Mas nem sempre nós iremos dar ouvido a sua voz Então quando isso acontece Nós somos levados aos nossos desejos Que é chamado de a concupiscência da carne E quando somos atraídos pelos nossos desejos E quando nós não damos ouvido a voz do Espírito Santo Quando isso acontece Quando nós não damos ouvido a voz do Espírito Santo Que a voz dele fala a nossa mente O que é que acontece? Nós somos induzidos ao erro É aí que o diabo Deixa eu colocar aqui a letra O O diabo ele ganha um espaço na nossa mente E agora ele começa a disseminar Disseminar as Suas informações aqui na mente Os desejos, adultérios, mentiras Forfocas Tudo isso que existe no mundo E dentro de nossas igrejas Quando deixamos de dar ouvido a voz do Espírito O diabo ele passa a controlar a nossa mente Através da autossugestão Ele vai soprando E ele vai distorcendo as verdades de Deus Transformando-as em mentira Isso também meus amados Isso aqui que eu estou mostrando para você é muito importante Porque alguns estudiosos quando leem a Bíblia Alguns textos onde Jesus fala Que do coração do homem que procede os desejos, as impurezas Quando Paulo também fala Alguns especialistas vão dizer que Jesus e os apóstolos Eles não entendiam absolutamente nada de fisiologia Eles vão dizer o seguinte Os pensamentos nunca vieram do coração Os pensamentos vêm da mente Lembra? A mente pensante Mente consciente E subconsciente A mente que não sabe decifrar O que é verdade, o que é mentira O que é presente, o que é passado Sabe quando alguém tem uma oportunidade E vai contar um testemunho E aquela pessoa Conta um testemunho De algo muito triste Que aconteceu há muitos anos atrás E aquela pessoa começa a se emocionar E começa a chorar É porque o seu subconsciente Não sabe que aquilo ali Já aconteceu há muitos anos Ele pensa que é algo que está acontecendo agora Recente Algo que está deixando essa pessoa triste Então Ela começa a se emocionar Ela começa a chorar Porque Essa mente não sabe o que é verdade O que é mentira O que é passado O que é presente O que é futuro Então Desta forma Desta forma Eles Dizem que Jesus Não entendia nada Sobre o corpo humano Os apóstolos Não entendiam nada Sobre o corpo humano E aí eu pergunto Como o inventor Ele pode não entender Da sua invenção Como o criador Pode não entender Das suas criaturas Imagine que Alguém muito inteligente Como Thomas Edison Que foi o inventor Da lâmpada Da energia elétrica Ele Imagine que Thomas Edison Ele sendo o inventor Deixa eu ver se eu consigo desenhar Uma lâmpada bem bonitinha aqui Quase Imagine que o inventor Ele não vai saber Cada um dos componentes Que existe dentro de uma lâmpada Imagine que Jesus Ele não irá saber Deixa eu apagar aqui Imagine se Jesus Ele não irá saber De cada componente Que existe Dentro do Do ser humano Lógico que ele Ele vai saber De cada um desses componentes Que existem No ser humano Ele vai saber Que existe um coração E que isso aqui Nada mais é do que Um músculo Que é Usado para Bombear Receber e bombear Sangue para Para distribuição De todo o corpo Só que Esses estudiosos Esses especialistas Eles não entenderam Que quando Jesus Falava do coração Ele não estava falando Desse músculo de carne Mas ele estava falando Da mente Jesus não estava falando Do músculo de carne Jesus ele estava falando Da mente Olha só Vamos aqui para Algumas referências Bíblicas Para finalizarmos Este vídeo Marcos capítulo 7 Versículo 21 Olha só O que o Senhor Ele falou Porque do interior Do coração Dos homens Saem os maus Pensamentos Os adultérios As fornicações Os homicídios Agora Uma pergunta Muito interessante Por que tudo isso Sai do interior Do pensamento Do coração Do homem Ou seja Da mente Porque nós temos Uma natureza Pecaminosa A nossa carne Como na outra lição Eu li texto Que o apóstolo Paulo Ele falou Que na sua carne Não habitava Bem Algum O que é O que é Que a nossa carne Ela quer O que é Irmãos Que a nossa carne Ela quer O que é Que a nossa carne Deseja A nossa carne Deseja É isso aqui Que a nossa carne Deseja Prazer É Isso Que a nossa carne Deseja Prazer Por isso Que em nosso corpo Em nossa carne Não habita Bem nenhum Porque ela É inclinada Para o prazer Agora olha só A carne Por si só Ela não Tem poder De tomada De decisão Não tem Mas O que é que leva O homem A desejar O que é que leva O homem A sentir prazer O que é que leva O homem A sentir tristeza A sentir alegria Está relacionado Com a alma A alma É a responsável Pelos desejos Pelas alegrias E a alma Meus amados A alma Do ser humano Ela não Quer saber De agradar A Deus Ela quer saber De agradar A carne A alma Ela quer agradar A carne A alma Quer agradar A carne Através Dos prazeres A nossa alma Ela quer Agradar A carne Através Do prazer Por isso Que existe Uma guerra Entre a carne E o espírito E a alma Ali Influenciando O doutor Alderí Ele costuma Dar O seguinte Exemplo O homem Ele é composto De corpo Alma E espírito Se você for Ler aqui Em Em 1 Tessalonicense Capítulo 5 Versículo 23 Olha só E o mesmo Deus De paz Vos santifiquem Tudo E todo O vosso Espírito E alma E corpo Então O homem Ele é completo De Vamos lá Vamos colocar aqui Espírito Né Aí vem aqui Então Olha só Aqui nós temos O espírito Nós temos O espírito Então Olha só Aqui nós temos O espírito Humano Aqui nós temos A alma E aqui nós temos O corpo Então isso significa Dizer que Olha só Através do corpo Nós temos O que? Nós temos O ouvido Então O ouvido Ele ouve E o que é Que acontece? Depois que A palavra Ela chega No ouvido Ela vai Passar por aqui Pela alma E pelo espírito O que é Que a bíblia diz? Olha só No livro de hebreus No capítulo 4 Versículo 12 Vai dizer o seguinte Porque a palavra De Deus É viva E eficaz E mais penetrante Do que Qualquer espada Aguda De dois gumes E penetra Até a divisão Da alma Do espírito E das juntas E medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E intenções Do coração Então Olha só A palavra De Deus Ela entra Aqui Tudo Ela entra A palavra De Deus Olha só Aqui Em cada espaço Desse aqui Aqui Nesse espaço Aqui Que eu estou Pintando Que está Entre o espírito E a alma Nós temos o que? O coração E aqui O que é que nós temos Aqui? Aqui nós temos A mente Nós temos aqui A mente Então nós temos Aqui no corpo Nós temos O espírito humano Nós temos Aqui a alma E nós temos O corpo Quando nós vamos Para Gênesis Nós vamos ver Que Deus Ele cria Deus Ele cria O homem O homem Ele está Deitado Lógico que não Ficou bem Feito Mas digamos Que aqui é um homem Faltou os braços Eita que braço Feio Vamos lá Deus chega aqui E sopra Em suas narinas O que? O fôlego de vida E o homem Foi feito A alma vivente Então nós temos Aqui o corpo Temos aqui O espírito O fôlego de vida E depois A união Dos três Que se tornou O que? A alma vivente Então nós temos O espírito Nós temos o corpo E nós temos A alma vivente Então A alma Ela está Ligada Com as emoções Então ela vai Tentar fazer o que? Levar o corpo A alma Ela vai A alma Ela vai o que? Ela vai tentar Guiar O corpo Como você pode ver aqui Para Para o prazer Para a lei Do prazer Mas O espírito santo Que habita em nós Através da palavra De Deus Vai tentar Levar Para as coisas De Deus Para as coisas Do espírito santo Por isso que Existe uma guerra Travada Entre A natureza Pecaminosa Que é A alma Levando Tentando levar O ser humano Para realizar Os desejos E os prazeres As suas emoções E o espírito Tentando levar O homem A Crucificar A sua carne E alimentar A sua alma Através Da palavra De Deus Em outras palavras A alma Ela tem Uma fome Insaciável E aquilo Que você Dê Para ela Ela vai Aceitar Mas A preferência Dela É Pelos Prazeres Mas Se você Crucifica A sua carne E você Alimenta A sua alma Com a palavra De Deus O seu espírito Vai te levar A comunhão Para com Deus Então Desta forma Quem vai Dominar A sua mente É Quem Mais Você Dê lugar Pode ser O seu espírito Ou pode ser A sua carne Quem você Vai dar lugar Ao espírito Ou à carne A decisão Está em suas mãos O diabo Ele vai Influenciar Mas Ele não Tem poder Ele não Tem poder Para fazer Nada Se você Não der lugar Deus chega Para Caim E diz Olha o pecado Está à porta E para ti Serás O seu desejo Mas Sobre ele Tu dominarás Caim Não dominou Ele se deixou Dominar Pelos desejos Da alma De vingança Porque tudo isso Vem da alma Prazeres Vingança Raiva Ódio Tristeza Tudo isso Vem da alma E Você só pode Combater Tudo isso A partir do momento Que você tem O espírito Fortalecido Através da palavra Para que o espírito Lhe conduza A comunhão Com Deus Eu espero Eu espero Que você Tenha gostado Dessa aula Se você gostou Deixe um joinha Compartilhe Essa aula Nos seus grupos De whatsapp Facebook E Deixe o seu joinha Comentário Compartilhe Forte abraço E se Deus permitir Estaremos de volta Na próxima lição Forte abraço E até Até mais Tchau